Falar do Rolvilha um pouco, né? O Rolvilha que é essa modalidade que a gente criou aí tem dois anos. A Aldeia, desde o início da sua história, pensa sempre em trazer tipos de aulas e modalidades esportivas que possam ser mais inclusivas e trabalhar o corpo humano de uma maneira mais ampla, mais homogênica. Então a gente tem que ficar sempre pensando em criar novas aulas, novas modalidades para poder incluir as pessoas. E a gente veio com essa proposta de usar o remo ergômetro, que é essa máquina fantástica, altamente moderna, altamente funcional. O remo ergômetro nada mais é do que um simulador de remo olímpico. É uma das modalidades de remo, o barco de remo olímpico, e ele simula uma remada do mesmo movimento que o barco de remo faz na água, ele faz aqui em solo. Ele é um equipamento que a gente consegue trabalhar várias valências, né? A gente consegue trabalhar força, potência, flexibilidade, coordenação, fazer um trabalho postural muito grande, ele não gera tanto impacto na nossa musculatura. Então a gente consegue fazer um trabalho bem diversificado, bem dinâmico, atendendo uma gama de público gigantesca, desde criança até idoso, não tem limitação de idade de público. A gente também trabalha com pessoas que têm algumas limitações, sejam limitações de movimento ou sejam limitações físicas. Pode ser uma pessoa cadeirante, um amputado, que tenha problemas de locomoção, a gente faz esse trabalho também de reabilitação. E a gente também usa, além do remo ergômetro, a gente usa outros equipamentos de solo, como o dumbbell, como o querobel, um pouco diferente do cross-training. A gente não usa LPO, a gente não usa ginástica, mas a gente também usa outros acessórios de solo para implementar no trabalho do remo em dó. Esse lance de limitação a gente costuma sempre falar, né? Que independente até do remo, do rovilhe, do cross-training, de qualquer modalidade que a aldeia oferece, qualquer pessoa pode praticar qualquer atividade física independente da sua limitação. Independente do seu nível de condicionamento, independente de uma limitação motora, muscular, articular, qualquer que seja. Eu costumo sempre dar esse exemplo que se existe a Paralimpíadas, se existe um ser humano que nada sem braço ou corre sem perna, qualquer um da gente pode praticar qualquer atividade física. Desde que a gente tenha, obviamente, uma equipe qualificada, adaptação e inclusão para qualquer tipo de atividade física. Isso a gente faz aqui no Rovilhe, né? A gente faz na nossa aula de cross-training, a gente faz na nossa aula de funcional. Então, venha para a aldeia, conheça nossas modalidades, veja que é possível praticar atividade física de forma segura, trazendo qualidade de vida e bem-estar. oldu máis campus E aí ? E aí E aí E aí